Uma boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, nos lados de vocês. Devido a necessidade do isolamento social, nós estaremos nos próximos domingos gravando o nosso tempo de culto aqui pela internet. Estamos obedecendo as determinações das autoridades superiores e temos que ser obedientes a eles. E agradecemos a Deus pelo privilégio de termos pessoas que cuidam de nós. Então, nos próximos dias faremos assim. Que Deus esteja aquietando os nossos corações diante de momentos tão adversos, diante de tantas dificuldades, em que não apenas nós estamos passando por isso, mas o mundo todo está passando. E nós precisamos entender e nos submetermos. Esse é o meu chamado, esse é o meu pedido a você que está me ouvindo. Que Deus nos abençoe e nos oriente nessa caminhada, nos dias que virão, para que façamos a vontade dele e com certeza em breve estaremos tranquilos fora de todo risco. Como nós já tínhamos proposto, alguns dias atrás, nós daremos andamento ao que tínhamos programado em nossa igreja. Faremos a partir de hoje a exposição da segunda carta de João. A segunda carta de João é uma carta curta, ela não tem capítulos, ela tem apenas 13 versículos. E a partir de hoje nós estaremos fazendo essa exposição. Eu quero fazer uma breve oração, em seguida darei sequência a essa exposição, a exposição de hoje. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio da tua palavra, que será ministrada aos corações. Me dê clareza na exposição e dê tranquilidade e facilidade àqueles que estarão me ouvindo, para que a tua palavra penetre nos corações e que cada um seja tratado e restaurado de acordo com a tua vontade. Ora sim a ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar os créditos do esboço dessa entregação ao pastor Hernandes Dias Lopes. É o esboço dele que eu estou utilizando. O esqueleto de exposição, o esqueleto homilético. O tema de hoje é a igreja deve conhecer a verdade. É interessante que esse livro, a segunda carta de João, a frase-chave dela é verdade e falsos mestres. Então ela trata, ela enfatiza a verdade e ela mostra a atuação dos falsos mestres. E nós precisamos, como igreja, sempre estarmos atentos quanto à atuação dos falsos mestres. Inicialmente, eu quero expor para vocês algumas informações interessantes. João era o discípulo de João Batista, mas ele deixou de seguir a João Batista e passou a seguir Jesus de Nazaré, a ser discípulo de Jesus. Era do círculo mais íntimo de Jesus. Dos doze, Pedro, Tiago e João eram os mais chegados. E João era o mais chegado, o mais próximo. Ele escreveu os cinco livros dos vinte e sete do Novo Testamento. Primeira, segunda e terceira de João. Escreveu o Evangelho de João. Escreveu o Apocalipse. Morreu de morte natural na ilha de Patmos, para onde ele foi banido. Ficou confinado, como nós estamos nesses dias, enquanto todos os demais apóstolos foram martirizados bem anteriormente. Essa carta é uma das mais curtas do Novo Testamento. O propósito de João foi alertar a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade. Muitas heresias estavam sendo espalhadas naqueles dias pelos falsos mestres. E a igreja precisava estar atenta, precisava ser alertada para não naufragar na fé. Nós vamos ver João aqui, nesse livro, orientando a igreja a conhecer a verdade. Orientando a igreja a andar na verdade e permanecer na verdade, para não fraquejar diante das investidas que ocorriam naqueles dias, as investidas dos falsos mestres. Antes, eu quero avaliar com vocês dois pontos importantes. Primeiramente, o remetente da carta. No versículo 1, o presbítero escrevendo à senhora eleita e aos seus filhos. A palavra presbítero significa ancião, aquele que superviou no rebanho. E João era o único apóstolo que se encontrava vivo na ocasião. Ele escreveu aqui por volta do ano 100 da nossa era, da era cristã. O presbítero devia ser uma pessoa conhecida publicamente pela designação e por isso não precisava citar o nome, e ele não faz isso na carta. Era costume de João não chamar a atenção para si. Vemos isso nos escritos, ele apresentando-se apenas como presbítero. Os cristãos usavam esse termo para designar os oficiais da igreja local a quem era dada a responsabilidade de ensinar e de governar. Nós não vemos bases bíblicas para uma escadinha, para começar uma função, outra, outra, até chegar a presbítero. As funções oficiais da igreja, nós entendemos que são a função de presbítero e de áconos. É o que nós encontramos na Bíblia. Os destinatários da carta, no versículo 1 também nós vemos, quando ele fala o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos. Existem várias opiniões sobre quem seria essa senhora eleita e os seus filhos. A mais consistente, e é por ela que eu vou andar com vocês, é que João se referia a uma igreja local, uma vez que ele usa várias vezes o plural nessa pequena carta. Nós vemos isso lá nos versículos 6, versículo 8, versículo 10 e versículo 12. É muito provável que João usou esse termo por prudência. Aqueles dias eram dias difíceis e eles enfrentavam grandes perseguições. Então, de uma forma bem prudente, ele tratou dessa forma. O que me leva a pregar a segunda carta de João, com três versículos, é que os termos mudaram, mas o homem é o mesmo. As heresias que atacaram a igreja no passado mudaram o vestuário, mas a essência continua sendo a mesma. O pastor Augusto Nicodemos diz que os mesmos erros daquela época se manifestam hoje usando outra embalagem e nós precisamos ter cuidado com isso. Assim como os falsos mestres saíram de dentro da igreja, nós vemos isso lá em 1 João, capítulo 2, versículo 19, Hoje também existem muitos falsos mestres que torcem o evangelho dentro da própria igreja. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a igreja evangélica brasileira é um canteiro fértil, onde tem florescido muitas novidades estranhas e não estão essas verdades registradas na palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado, precisamos nos firmar na verdade e saber que todos aqueles que não trazem a doutrina de Cristo são movidas pelo Espírito do anticristo, estão agindo em favor do anticristo. Jesus é a verdade e nós vemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A palavra de Deus é a verdade, João 17, 17. O Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade que nos capacita a conhecermos a verdade. João 14, 16, 17 e 16, 13. Uma frase que resume o que eu vou falar para vocês nesse tempo de exposição da segunda carta de João. Quando a verdade é conhecida, ela é vivida, não apenas conhecida, mas vivida, a igreja caminha bem protegida. E é interessante que nós tenhamos isso em mente, a questão de não apenas conhecermos a verdade, mas de vivermos a verdade. Isso faz toda a diferença para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada. Hoje nós vamos iniciar uma série de três sermões que vão nos nortear como igreja. Hoje nós veremos nos três primeiros versículos a importância de conhecermos a verdade para enfrentarmos os falsos ensinos. Nós vamos ver hoje que a verdade deve ser conhecida por nós. Vamos ver que a verdade deve estar arraigada em nós. Em terceiro lugar, vamos ver que a verdade deve permanecer em nós. Em último lugar, a verdade deve ser vista em nós. Esses serão os quatro pontos abordados nesses três primeiros versículos da segunda carta de João, escrita a nós. Em primeiro lugar, a verdade deve ser conhecida por nós. Eu quero refletir com vocês essa questão da verdade ser conhecida por nós no versículo 1 de segunda João. Diz o seguinte, O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos a quem amam, na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade. Vamos ficar no primeiro versículo inicialmente. Era a verdade que ligava João em amor a essa igreja. Especialmente a verdade de Cristo em oposição à mentira dos heréges daqueles dias. Depois que João anunciou seu amor verdadeiro pela igreja, ele afirmou que essa mensagem era enviada também para todos os que conhecem a verdade. Com isso, João estava dizendo que a verdade precisa ser conhecida. A verdade deve ser objetiva. Ela tem um conteúdo a ser aprendido e ser assimilado. E nós, como igreja, devemos não apenas conhecer a verdade, mas também amar na verdade e viver por amor da verdade. Conhecer a verdade é mais do que concordar com um conjunto de ensinamentos, apesar de tal concordância ser muito importante na caminhada. Significa que a vida do cristão é controlada pelo amor à verdade. Devemos, então, não apenas aprender a verdade com a mente, mas amá-la com o nosso coração e vivê-la com a nossa vontade. Precisamos ressaltar que a experiência é o fruto do conhecimento. É pelo conhecimento da verdade que nós amamos na verdade. Sendo assim, conhecer a verdade é muito mais do que simplesmente aceitar um conjunto de normas e ensinamentos. É viver controlado pelo amor pela verdade e desejar engrandecer a verdade, conforme João 8, 32, tão conhecido e tão falado nos últimos dias, principalmente pelo nosso presidente. Segundo a edição revista e atualizada. E conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O conhecimento da verdade nos traz um estágio de constante libertação. A cada dia que nós vamos conhecendo a verdade, que ela vai sendo introduzida, que ela vai sendo intronizada nas nossas vidas, nós vamos experimentando libertação. Transformação. Uma transformação que não vem de qualquer um, que não vem de qualquer forma. Ela vem através da palavra de Deus, ela é dada por Deus e ela traz transformações permanentes. Ela faz do homem um novo homem. Quando eu falo do homem, falo da mulher também. Ela nos transforma, nos faz novas criaturas para glorificarmos ao Senhor. Vimos que a verdade deve ser conhecida por nós. Vamos ver agora, em segundo lugar, que a verdade deve estar arraigada em nós. Para isso vamos ter como referência a parte A do versículo 2 da segunda carta de João, que diz o seguinte, eu vou ler o versículo 1 para fazer, para dar a sequência, senão vai ficar um pouco fora. O versículo 1 dizia, O presbítero a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos que conhecem a verdade. Versículo 2, a parte A, por causa da verdade que permanece em nós. Então não basta conhecer a verdade, é preciso permanecer nela. Ela deve estar arraigada em nós. Um dia, os falsos mestres professaram a verdade, mas infelizmente eles não permaneceram, saíram da igreja. E a gente vê isso sendo relatado lá na primeira carta de João, no seu capítulo 2, versículo 19. Paulo falando aos irmãos de Éfeso, em Atos, ele falando que os falsos mestres não apenas vieram de fora da igreja, mas também se levantaram dentro da igreja. E ele fala e enfatiza esse trecho com muita veemência, porque infelizmente não vem apenas de fora. Muitas vezes os falsos mestres, eles se levantam de dentro da própria igreja. A verdade não estava arraigada neles naqueles dias, e a igreja de Éfeso viveu as consequências dessa verdade não arraigada no coração dos seus membros. Por isso, muitos não permaneceram na verdade. Existem muitos nos dias de hoje que ainda renunciam, que ainda apostatam da fé, que ainda abandonam a fé verdadeira que um dia professaram. A ideia aqui é que nunca conheceram, alguns nunca conheceram, não foram arraigados. E então, não sendo arraigados, como permaneceriam? Muitas vezes, na caminhada da igreja, no dia a dia da igreja, observando algumas situações, observando pessoas, eu encontro, infelizmente, alguns que as posturas de abandono, as posturas de deixarem tudo o que vinham fazendo, deixarem o convívio de uma igreja, deixarem a caminhada de uma igreja, muitas vezes me assustam. E com o passar dos tempos, eu tenho avaliado tais atitudes. E tenho visto que muitos desses, pelas posições, como diz a Bíblia, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Pelos frutos nós vemos que essas pessoas nunca tiveram nenhuma caminhada segura, uma caminhada firme, não tiveram, porque não estavam arraigados, na verdade. E essa é a segunda ênfase que eles dão aqui, que o apóstolo João dá aqui, nesse trecho. A verdade deve estar arraigada em nós, porque os dias maus virão, os momentos difíceis virão. E se a verdade não estiver arraigada em nós, nós jamais conseguiremos caminhar bem. Com certeza muitos desistirão, como tem acontecido ao longo dos tempos. Em terceiro lugar, eu quero ver com vocês, agora na parte B do versículo 2, A verdade, ela deve permanecer em nós. Ela não deve apenas estar arraigada. E arraigada, com certeza, quando está, ela permanece. Mas é importante ressaltarmos isso. Voltando no versículo 1, para pegar a parte B do versículo 2. O versículo 1, O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem amo, na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Versículo 2a, Por causa da verdade que permanece em nós. E agora o 2b, que é o que nós vamos basear, e estará conosco para sempre. A verdade deve permanecer em nós, não apenas por um tempo, mas para sempre. É interessante nós pensarmos, que não basta começar bem, é preciso terminar bem. Essas são palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Várias vezes tenho ouvido ele falar isso, em suas exposições bíblicas. E me veio agora, esse termo aqui, não basta começar bem, nós precisamos terminar bem. O apóstolo Paulo falou, em completar a carreira, lá em Ados, capítulo 20, versículo 24. E eu acho bem interessante, e gostaria de ler esse trecho, no livro de Ados, capítulo 20, capítulo 20, a partir do versículo 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de ter semelhado o Evangelho da Graça de Deus. Paulo falando em completar a carreira. Um outro trecho bastante conhecido, está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que eu quero também ver com vocês, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo, na sua despedida, ele fala o seguinte, capítulo 4, da carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, versículo 7, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Muitas pessoas creram em Jesus, e muitos mestres se perderam no caminho. É interessante olharmos a vida dos apóstolos, a vida dos discípulos, muitas dificuldades eles enfrentaram, mas a palavra de Deus permanecia neles, e eles tinham autoridade, como o apóstolo Paulo falou aqui, combati o bom combate, terminei a carreira, terminei a corrida, e guardei a fé. A corrida para a qual ele estava destinado, que foi colocada a ele pelo Senhor, ele combateu, ele caminhou, ele correu, porque a verdade de Deus permanecia nele. Muitos desviaram-se, e voltaram para trás, mas aqueles que permaneceram, aqueles em que a verdade de Deus, a palavra de Deus, estava plantada neles, de verdade, eles continuaram, eles permaneceram, eles foram até o fim. João diz que a verdade, precisa permanecer na igreja, uma vez que ela é a coluna, e baluarte da verdade, como Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, meus queridos, em tempos difíceis, como estamos vivendo, passaremos com dificuldades, sim, essas dificuldades elas virão, e nós passaremos por elas, mas nós teremos muita tranquilidade, se a verdade de Deus, estiver a regar de nós, e se nós permanecermos, nessa palavra, e essa palavra em nós, isso fará toda a diferença. Então, a verdade deve permanecer em nós, essa é a terceira posição que nós vemos, dentro da exposição, desses três primeiros versículos, da segunda carta, escrita por João. Quero ver agora com vocês, finalizando, que a verdade deve ser vista em nós, não apenas arraigada, não apenas permanecendo em nós, mas ela deve ser vista, também em nós, e para isso vamos ver, o versículo 3 da carta, que diz o seguinte, a graça, a misericórdia, e a paz de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco, em verdade, e em amor. Assim como o apóstolo Paulo, fez em suas cartas, a Timóteo, o apóstolo João, também aqui menciona, em sua saudação, não apenas graça e paz, mas, a graça, a misericórdia, misericórdia, e a paz. A diferença é que a saudação aqui, não é oração, nem voto, mas uma confiante afirmação. A graça e a misericórdia, são a raiz, e a paz é o fruto, quando experimentamos a graça, e a misericórdia, recebemos consequentemente a paz. Paz, é aquele restabelecimento, da harmonia com Deus, do relacionamento com Deus, firme, com os outros, e com nós mesmos, a que chamamos salvação. Essa verdade deve ser vista em nós, e eu pergunto para você, essa verdade tem sido vista em você? As pessoas olhando para você, elas veem essa verdade, no seu dia a dia, no seu caminhar, nas suas atitudes, no teu comportamento, no teu falar, no teu olhar, no teu agir, as pessoas têm visto? Juntando os termos, agora, paz indica o caráter da salvação, misericórdia, a nossa necessidade dela, e graça, a livre provisão, que dela, Deus fez, em Cristo para nós. Para melhor entendermos, nós não merecemos a salvação, é Deus que nos dá, e isso, é de graça. Nós, na realidade, merecemos o castigo, merecíamos o castigo eterno, e Deus não o aplica em nós, uma vez que aplicou em seu filho, isso é misericórdia. Vemos aqui, que o apóstolo João, destaca, já na introdução, desta carta, a verdade suprema, da divindade de Cristo. A saudação, que ele faz, à igreja, é dado, em nome de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, seu filho. Jesus Cristo, é o filho de Deus, dessa forma, quem nega o filho, também, não tem o pai, isso está registrado lá, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23. A fé cristã, mantém-se em pé, ou ela cai, dependendo da maneira, como ela vê, a doutrina da divindade de Cristo. Ele não foi, ele não foi somente homem, ele é Deus, é o nosso Salvador. A comunidade cristã, deve ser caracterizada, não só pela verdade, mas também pelo amor. E esse amor, deve ser visto, em nós, em todo o tempo. Principalmente agora, nos tempos difíceis, que nós estamos vivendo. É interessante, que algumas pessoas, fazendo contato comigo, se dispuseram, a nos ajudar, agora, nesses dias difíceis. Eu tenho 61 anos, só da idade de risco. E alguns se dispuseram, para ir fazer compras, se eu precisar, se dispuseram, comprar remédios, comprar alguma coisa, de suprirem alguma necessidade. Isso é amor. Isso é um amor, que está sendo visto, nas pessoas. Eu creio, que foi uma postura, bondosa de alguns. E essa postura, bondosa, deve se estender, não apenas, ao pastor da igreja, mas também, às pessoas. As pessoas, com quem nós convivemos, muitas vezes, um vizinho, muitas vezes, uma pessoa idosa, que se encontra sozinha, que não tem ninguém, para socorrer. Nós precisamos, demonstrar esse amor, ele precisa, ser visto em nós. Pontos interessantes, eu destaco agora. O amor amolece, se não for fortalecido, pela verdade. E a nossa verdade, endurece, se não for, suavizada, pelo amor. Precisamos, amar uns aos outros, na verdade. E falar a verdade, uns aos outros, em amor. Isso deve ser visto, em nós, em todo o tempo. Essa, aqui, foi a exposição inicial, dos três primeiros versículos. E nós vimos, que a verdade, ela deve ser conhecida, por nós. Em segundo lugar, ela deve estar, em segundo lugar, ela deve estar, arraigada em nós. Em terceiro, permanecer em nós. E por último, a verdade, ela deve ser vista em nós. A frase, que eu falei aqui no início, dessa exposição. Quando a verdade, é conhecida, a igreja caminha, bem protegida. Essa frase, ela deve ser, refletida, deve ser pensada, interessada. E, nós temos que ter em mente, que a verdade, ela não deve ser, apenas conhecida. Mas, há uma grande necessidade, dela ser vivida. E, os nossos dias, têm sido marcados, por pessoas, que dizem, que conhecem a verdade, mas, na realidade, não vivem a verdade. Isso tem sido, uma vergonha, para o Evangelho de Cristo. Que, o Senhor, continue agindo, nos corações, dos homens, para que avaliem, o comportamento, avaliem, as atitudes, avaliem, a vida, avaliem, o dia a dia, em relação, a essa verdade, que tem sido, passado, através, da palavra de Deus, a nós. E, que possamos, viver, realmente. Que, essa verdade, ela possa ser vista. Que, as pessoas, olhando para nós, possam ler, algo diferente, do que é visto no mundo, de uma forma geral. Que, possam, ver, a verdade de Cristo, no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Eu, gostaria, de fazer, algumas, implicações, e aplicações, finais. E, para isso, eu, eu, começo, perguntando, a verdade, tem sido, vivida, por nós, como igreja? Por nós, como, participantes, de uma igreja, Igreja Batista da Família. Uma igreja, bem voltada, para as famílias. As famílias, da nossa igreja, tem vivido, essa verdade, que tem sido pregada, que tem sido ensinada, no dia a dia, a nós. Os maridos, tem vivido, essa verdade, nos seus lares, esposas, tem vivido, filhos, tem vivido. No geral, a igreja, tem vivido, com as pessoas, que nos cercam. Será que, nós estamos, protegidos, das investidas, dos falsos mestres, nos dias atuais? Às vezes, pensamos, estamos numa igreja, tranquila, que tem tudo, uma tranquila, que expõe a palavra de Deus, que ensina, e que nós, zelamos por ela. Será que, nós estamos, protegidos, realmente? É interessante, notarmos, os escritos, do apóstolo Paulo, e do apóstolo João, e de outros, como, Pedro também escreveu, falando disso, e outros tantos, das investidas, dos falsos mestres. E nós precisamos, estar atentos, para que essa verdade, não se dilua, através dos tempos, para que essa verdade, ela não vai enfraquecendo, e deixe de existir. Nós precisamos, velar, prezar, por essa verdade, orar, por aqueles, que expõem, a palavra de Deus, orar, por aqueles, que ensinam, a verdade, orar, pelos maridos, pelos esposos, pelos pais, pelos homens, que tem a responsabilidade, dada por Deus, de pastorear, os seus lares, de ensinarem, a verdade, de velarem, para que a verdade, seja ensinada, em seus lares, assim, nós caminharemos, firmes, e seguros, com a igreja, firme, e segura, tranquila, cuidada, por homens, zelosos, e tementes, a Deus, que cuidam, e levam a verdade, aos seus familiares, aos seus lares, e àqueles, que estão, em volta deles, também, o que nós precisamos, fazer, eu digo assim, de uma forma geral, em termos de igreja, em termos daqueles, que estão nos ouvindo, nesse momento, o que nós precisamos fazer, para conhecer, e viver, os itens, que nós avaliamos, no texto de hoje, o que precisamos fazer, nós estamos vivendo, num momento, de confinamento, e essa palavra, às vezes, me assusta, confinamento, reclusão, são palavras fortes, onde, passa para a gente, a ideia, de que estamos, com o nosso, ir e vir, que garante, a constituição, parece que esse ir e vir, ele foi bloqueado, estamos travados, não podemos sair, não, não é isso, as circunstâncias, do momento, nos leva, a vivermos, esse momento, de parada, esse momento, de uma reclusão, social, de deixarmos, de caminhar, com as pessoas, de estar nas ruas, de ir para cá, de ir para lá, livremente, sabemos, que alguns, por extrema necessidade, saem, vão, vem, porque, é necessário, muitas vezes, o ofício, lhes obriga a isso, e alguns, porque, não tem nem como, sobreviver, se não saírem, mas sabemos, dos riscos, que levam, e dos riscos, que trazem, para os seus lares, então, dentro desse confinamento, do momento, eu gostaria, de avaliar, com vocês, o que nós podemos fazer, o que você pode fazer, no caso, da nossa igreja, diariamente, nós postamos, uma devocional, estamos fazendo, devocionais, no evangelho de Mateus, já estamos no finzinho, iniciaremos, na próxima semana, o livro de atos, dos apóstolos, então, todos os dias, é postado, uma devocional, tem pessoas, que estão preparando, essas devocionais, e elas estão sendo, postadas, independente, de estarem juntos, ou não, então, é importante, que você leia, a devocional, faça a devocional, todos os dias, tenha um tempo, de leitura, onde, verdades, essas verdades, que foram faladas, aqui, verdades, são colocadas, são expostas, e quando você, lê essas verdades, quando você, vê um comentário, feito, sobre as verdades, quando você, tem a oportunidade, de fazer, uma oração, baseada, na verdade, lida, você, é instruído, você, cresce, e isso, te ajuda, isso, te encoraja, no teu dia, no confinamento, uma outra ideia, interessante, nós, estamos fazendo, a leitura, sistemática, da Bíblia, vamos ler, a Bíblia, toda, em um ano, e eu, tenho falado, nesse tempo, de confinamento, nós, podemos, aproveitar, podemos, dar oportunidade, a uma, leitura, sistemática, bem feita, alguns, alguns, estão lendo, paralelo, a, a, Bíblia, estão lendo, comentários, isso, ajuda, muito, dá, mais, compreensão, do texto, lido, e temos, excelentes, comentários, é, uma, ideia, interessante, o tempo, nosso, aumentou, agora, podemos, de uma forma, sábia, esse tempo, fazendo, leitura, sistemática, e, lendo, comentário, em paralelo, para aqueles, que, não, conseguiram, acompanhar, não, estão, fazendo, a, leitura, sistemática, ainda, oportunidade, de você, iniciar, se, você, pegar, com todo o tempo, que você, tem, agora, dentro, dessa, desses, reclusos, você, pode, acompanhar, tranquilamente, em breve, nós, estaremos, juntos, nessa, leitura, atualmente, nós, temos, caminhado, bem, uma, boa, parte, da igreja, está andando bem, lendo a palavra de Deus, tendo um conhecimento, sistematizado, da, da palavra de Deus, da história, da, da, da humanidade, do início do mundo, da história do povo judeu, dos tempos difíceis, que eles viveram, dos momentos, em que Deus agiu, em que Deus estava presente, momentos, talvez, como esses, que estamos vivendo, momentos, onde eles estiveram, distantes, de tudo e de todos, momentos, onde eles estiveram confinados, onde eles estiveram no cativeiro, como eles viveram, como eles passaram, o que eles fizeram, você pode ver tudo isso, dentro da Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, dentro de uma leitura, sistemática, uma outra, forma, de você, caminhar também, é separando, tempos de oração, quantas vezes, nós tínhamos, antes, da Covid-19, quantas vezes, nós tínhamos tempo, para tantas coisas, fazíamos tantas coisas, que, não sobrava tempo, para nada, para orar, muitas vezes, a oração, ela era feita, quando deitávamos, para dormir, quando estávamos, já exaustos, quando não tínhamos, forças, para nada, e, a nossa oração, muitas vezes, era concluída, no dia seguinte, quando acordávamos, e víamos, que tínhamos iniciado, mas não tínhamos, encerrado, e eu sempre falo, sobre isso, quando, comento, sobre a questão, de, orarmos, e, terminarmos, dormindo, você se sente bem, ou seja, você se sentiria bem, se você estivesse, conversando com alguém, e, num determinado momento, dessa conversa, a pessoa dormisse, e você ficasse ali, observando ela dormir, esperando ela acordar, para concluir, aquela conversa, da mesma forma, eu vejo, quando algumas pessoas, falam que, o sonífero que elas têm, é o momento de oração, porque começam a orar, começam a falar com Deus, e ali, adormecem, e aí, é um sono bom, e é maravilhoso, imagine você, no lugar de Deus, vendo, pessoas, chegando, para falar com você, para conversar com você, e essas pessoas, dormindo, falo isso, porque, a oração, é um tempo de conversa, que temos com Deus, então, aproveite, durma bem a noite, descanse bem, e acorde disposto, para fazer tempos, de oração, tempos, onde você vai falar com Deus, onde você vai crescer, no conhecimento, das verdades, de Deus, isso, isso vai ser importante, isso vai fazer toda a diferença, e eu creio, que um dos propósitos, de Deus, durante esse nosso tempo, em que estamos, reclusos, em que estamos, como se fossem cativeiros, é para que nos aproximemos, mais dele, em oração, para que estejamos, mais atentos, e colocando, as nossas labutas, as nossas dúvidas, as nossas tristezas, os nossos questionamentos, diante dele, ele quer nos ouvir, vamos aproveitar, esse tempo, agora temos, bastante, e não devemos, nos aquietar, dou ainda, a sugestão, de bons livros, você pode, pegar bons livros, eu tenho vários livros, e tenho feito, leituras excelentes, que tem me ajudado, tem livros, que eu já estou lendo, pela segunda vez, e tem sido tão importante, livros, bíblicos, grandes biografias, que nos ensinam, e nós precisamos, aproveitar, uma sugestão, importante também, muitas pessoas, têm aproveitado, para assistir filmes, Netflix, Youtube, tem tantos filmes, eu recomendo, que aprecie, com moderação, até os filmes, que nós temos, filmes bíblicos, filmes, às vezes, que tem, um testemunho, cuidado, tem alguns filmes, que muitas vezes, eles, têm muitas distorções, e nós precisamos, ter muito cuidado, para não sermos, envolvidos, e levados, e, que não tenhamos, essas distorções, em nossas mentes, falo isso, porque, alguns dias atrás, assistindo um filme bíblico, com a minha esposa, eu fiquei, muito triste, em ver, a quantidade, de desvios, que havia, naquele filme, era um filme, baseado, na história, de Davi, mas um filme, em que, o autor, daquele, daquela, o autor, o que fez a proposta, de colocar, na tela, aquela história, ele desviava, o que a Bíblia ensinava, ele, ele desvirtuava, os ensinos bíblicos, os princípios bíblicos, e a própria história bíblica, era contada, de uma forma, totalmente distorcida, já comentei, com algumas pessoas, que algum tempo atrás, eu assisti, um filme, sobre Noé, e a Arca, e fiquei, estrarecido, quando no final, do filme, Noé aparece, com um barco, muito grande, e um monte de gente, em outros barcos, menores, fazendo festa, para recebê-lo, eu fiquei, abismado, com aquilo, não é a verdade, que a palavra de Deus, ensina, são, as verdades, entre aspas, distorcidas, que o mundo, está passando, e dentro, dessas distorções, muitas vezes, a verdade, da palavra, é colocada, em segundo plano, e as, os ensinos falsos, os ensinos errados, são propagados, e as pessoas, são levadas, e não entendem, e aqueles, que não conhecem a Bíblia, aqueles, que não leem a Bíblia, ficam, muito mais distantes ainda, então, cuidado, com o que você, vai estar lendo, é muito importante, que nós, estejamos atentos, para não, estarmos, desperdiçando, o nosso tempo, um tempo, tão bom, um tempo, em que nós, estamos, vivendo dias, difíceis, dias de confinamento, que para alguns, ficar confinado, é terrível, para minha esposa, não é, porque, ela ama ficar dentro de casa, para mim, já é difícil, eu sofro com isso, porque, eu tenho, um pique diferente, tenho uma natureza diferente, eu gosto de sair, e eu creio que alguns, estão sofrendo, com o confinamento, mas, é um momento, que toda, a adversidade, ela pode ser, contornada, se nós olharmos, para esse tempo, como um tempo especial, em que Deus, tem preparado, para nós vivermos, e que Ele, vai nos capacitar, para vivermos, bem, esse tempo, eu quero deixar, finalizando, para refletirmos, em Tiago, capítulo 1, versículo 22, uma orientação, de Tiago, aos seus ouvintes, daqueles dias, e dos nossos dias, sejam praticantes, da palavra, e não apenas, ouvintes, enganando-se, a si mesmos, e eu pergunto, para você, dentro desse texto, avaliando, esse texto, que nos dá, uma ordem, sejam praticantes, é uma ordem, não é, para apenas, ficarmos, ouvindo, conhecendo, a verdade, entronizando, a verdade, arraigando, a verdade, nas nossas vidas, mas é, para, colocá-los, em prática, e fica, aqui, um desafio, para você, observe, como tem sido, a sua caminhada, como tem sido, o teu dia a dia, você tem sido, praticante, da palavra, vamos, deixar, de ser, apenas, ouvintes, porque, estaramos, nos, auto-enganando, e o pior, engano, é, esse auto-engano, como nós achamos, que estamos conseguindo ir bem, mas, na verdade, não estamos, e, Deus, jamais, vai, aprovar, Deus, jamais, vai, aprovar, ou, apoiar, essa postura, de auto-engano, eu, louvo, a Deus, pelo privilégio, da exposição, dessa carta, hoje, nós vimos, que a igreja, deve conhecer a verdade, nos versículos, 1 a 3, da segunda carta, de João, na próxima semana, nós veremos, que a igreja, deve andar, na verdade, nos versículos, 4 a 6, nós veremos, então, fiquem com Deus, aquietem os vossos corações, dependam do Senhor, atentem para a palavra dele, reflitam, no que foi pregado, aqui, nesse dia, reflitam em tudo, pensem, pensem no que vocês podem fazer, para que a verdade do Senhor, a verdade da palavra de Deus, seja colocada em prática, seja vista, pelos que estão, à nossa volta, e seja, algo, relevante, para a tua vida, não apenas, nesses dias difíceis, não apenas, nesses dias, em que estamos reclusos, mas nos tempos, que virão, que as nossas vidas, sejam como aços no mundo, sejam como luz, para aqueles, que não tem luz, vamos orar, querido Deus, eu te agradeço, pela exposição, da tua palavra, eu te agradeço, pela ação do Senhor, te agradeço, pela profundidade, que encontramos, na tua palavra, em apenas, três versículos, encontramos, tantas verdades, encontramos, tantos ensinos, e somos, desafiados, pelo Senhor, a colocar, essa palavra, em prática, a viver, o que ela nos ensina, a não apenas, ouvirmos, e muito, muitas vezes, é tão difícil, vivermos, os dias, que estamos vivendo, confinados, onde, precisamos, colocar, a palavra, em prática, primeiramente, em casa, para depois, colocarmos, lá fora, então, é tempo, de treinamento, é tempo, de avaliação, é tempo, de reciclagem, é tempo, de caminhada, a sós, muitas vezes, só com o conjo, ou só com os filhos, ou sozinhos, mas, é tempo, de avaliarmos, os caminhos, que temos caminhado, e os caminhos, que caminharemos, para frente, após esse momento, difícil, após esse momento, em que nos encontramos, reclusos, que o Senhor, nos oriente, que o Senhor, nos dê sabedoria, e que cresçamos, para colocar, a tua palavra, em prática, com segurança, para a glória do Senhor, no nome de Jesus, que eu oro, amém, amém, uma boa semana, a todos, e que Deus, continue nos norteando, e nos direcionando, para fazermos, o que agrada a Ele, fiquem com Deus, até breve.